Fala galera beleza seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem vindos a mais uma parte de Outriders bora procurar a nossa equipe que foi mais uma vez sequestrada foram levados para uma ila então esses brutamontes com as armas já tinha visto eles o que são eles são fogo ódio sangue vamos ver que mais uma vez o pau vai detourar cara o maluco vendo o que é o campo e força Boa! Acabou com o nome dele! Boa! Que merda! Boa! Olha a cabeça ai! Olha que headshot lindo velho! Agora que eu to vendo, parece o... Eles parecem com o August né? Algum deles! O pé dele! Que merda! Vai, tira a cabeça ai filho! Vamos! Olha! Ok! O que? Ok! Que merda! Ok! Que merda! Que merda! Vamos lá! Deita não deixar! Não da tempo que eles... Carregarem o... Scoop! Olha aquele headshot lindo também cara! Ai meu Deus! Pra... Pra... Eu da pra invadir um pouco mais né? Opa! Eu acho que eu fiz cagada! Pra me afastar um pouco! Faço! Vai essa! Agora! Vamos vir para cá Fico de cara com o alcance das armas deles Céu, louco Nossa, que isso Fui, velho Tem só aqueles lá agora Meu tiro daqui não chega Eu não vou gastar Sniper daqui onde eu estou Gosta É, opa, agora está vindo um daqueles Joga morteira ainda, cara Céu, louco Vem, vem, vem Vem para cá Caramba Vai jogar essas bosta Fudeu O cara já está aqui Céu, louco, cara Não vai dar dinheiro Não vai dar dinheiro Vai Soca E aí E aí Ah E aí Sai dele E aí E aí E aí E aí E aí Seus da cover aqui, cê é louco Ô bosta, ô merda Que suga demais, cara O que é isso? Nossa senhora, não é isso? O que 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 é isso? O chefe deles já era. Agora é só finalizar essa parte. Apesar que eu morro por cada bombeira, que vocês não tem noção. Que sorte lindo! O que é isso? 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 Augusto. Casa. Antes. Espera. Essa era sua casa? Os brutamontes a destruíram? Tomaram lugar? Sim. Não. Eu não entendo. O que aconteceu com seu povo? Tudo. Tudo. Perdido agora. Para lá é o lugar certo. E galera, se vocês não forem inscritos se inscrevam ativando as notificações para não perder os próximos vídeos da série Outwarders aqui no canal e se possível já sabe deixa aquele like que ajuda demais no crescimento e na divulgação do canal e claro do vídeo também não vai ter mais carinha logo aqui né só mais pra lá essa é aquela roda gigante que nós viemos lá de fora da vila será que isso aqui abre não não abre sabia que ia ter carinha ali perdi lugar para dar cover opa o louco tirou nada foda velho achei até que fosse cara do mordeiro ali joga tem um sniper lá saindo aqui olha tem um cara aqui ó aqui não dá alcance já era matou beleza mata o berserker que pelo jeito ele vai se espor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não gerou, mas beleza. Vai, tira a cabeça aí, cara. Conseguiu lançar ainda. Tentar pegar aquele sniper daqui, vamos ver. Tentar pegar aquele sniper daqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E os outros? Estavam descendo daqui. Ah, olha lá. Não explode nada. Para aqui, parece. Nossa senhora, que galera, velho. Ah, então, antes que ele ativa o escudo, ele sofre. Será que? É aqui. Ficacionado. Caramba, agora fica a mão. Sai, sai, sai. Caramba, é uma galera, velho. Vai, vai, tira a cabeça aí. Caramba. Caramba. Caramba, era, velho. O meu toppedo é, velho. Sai, não chegaram felizes. Vámonos! Sai, sai! Seja 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 Sobrou ele Vai, tira a cabeça Ai O cara conseguiu me acertar ainda Filé Ai, tira a boca Ah, tira a cabeça Não vai, vai Isso Que bosta, velho Ainda bem que já salveu aqui O macaco Destruindo o primeiro Parece que ele é filho Aqui foi o outro que me matou, né Não fosse aquele vacio lá Não fosse aquele vacio lá Bosta, tô quase morrendo Tem um outro aí Sai Sai, caramba Pra dar cover no bagulho Vai, vai, vai Passa, 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 passa Ai 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 oi 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 Nossa, eu tô jogando de chama, cara. Eita, tem um sniper ali. Boa. Eita, tem um sniper ali. 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 O que é isso? Eita periola Se escondeu não hein, que eu ainda tive a capacidade de errar Eita periola Eita periola Eita periola Eita periola Eita periola Eita periola Bom galera é isso aí, eu vou aproveitar Vou parar por aqui, eu espero que vocês estejam curtindo Na próxima parte Continuamos então a parte da vila E resgatamos a nossa equipe Se possível, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva ativando as notificações, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou! E... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.